E atenção aí do prefeito e do Chaves aí, secretário da CEMOB, olha aí, esse cachorro aí, olha aí, olha aí, olha aí, olha aí. Ha, 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 vei, vereadores, vei, olha lá. Olha os carros lá, tudo para entregar hoje, essa serveira aqui é o painel, já está montado, essa aqui é parte elétrica, serpentina, esse aqui é rolamento. Olha aí, ó Queria só que Colocasse um cascalho aqui, né Isso aqui são tudo eleitores Um, dois, três, quatro Tudo eleitores aí Ajuda é nós Prefeito Hildo Chaves Netão na área